situação, já nos orientou e nós já estamos orientando os municípios que procurem a EMATER do município, todos aqueles produtores com o levantamento do que foi, do que precisam dos produtores. Olá, nós interrompemos neste momento a transmissão da audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais, que está debatendo as consequências das chuvas aqui no Estado de Minas Gerais. Foi uma reunião que começou pouco depois das 10 horas da manhã, continua até agora com a presença de autoridades, com a presença também da população, discutindo aí soluções para as chuvas aqui no Estado. Agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Mauro Tramonte. Vamos acompanhar. A seguir, sucintam questões de ordem os deputados Dalmo Ribeiro Silva e professor Clayton, após que procede-se a homenagem póstuma à senhora Zenólia, do Vale de Aquitinhonha, e à irmã Virgínia, no município de Botelhos. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda fase da reunião. Em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento que o presidente suspende a reunião por 25 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes, na pauta reaberto aos trabalhos. A presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 33 deputados, número insuficiente para votação, mais suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo, suscita a questão de ordem do deputado Coronel Sandro a ser oportunamente respondida, anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 1417-2020, e tendo essa sido encerrada, suscita a questão de ordem a deputada Beatriz Serqueira, após o que o presidente verifica de plano que já configurou o quórum necessário para a votação. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Sargento Rodrigues, Bartô e João Leite, após o que é substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único, o projeto de lei 1417-2020, na forma do substitutivo número 1, e suposto, é submetido à discussão a votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1415-2020, anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 1416-2020, tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação o projeto, o deputado Mauro Tramonte, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1416-2020, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1418-2020, na forma do substitutivo número 1. Após o que? Fazer uso da palavra para a declaração de voto o deputado André Quintão e a deputada Andréia de Jesus. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária logo mais às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para proceder à leitura da correspondência. Correspondência, mensagem número 68 de 2020 do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 1440 de 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar o orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Atenção, deputado João Leite. Mensagem número 69 do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 1451, projeto de lei 1451 de 2020, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona, ou seja, da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Ofício número 24 de 2020, do defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei 1445 de 2020, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro a novembro de 2019, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. Ofício número 25 de 2020, do defensor-geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei 1446 de 2020, que altera os artigos da lei 22790 de 2017, que menciona e dá outras providências. Ofício número 26 de 2020, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei 1447 de 2020, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente aos anos 2014, 2019 e 2020. Ofício número 27 de 2020, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei 1449 de 2020, que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais, relativo aos anos 2018 e 2019. Ofício número 28 de 2020, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei 1450 de 2020, que cria e transforma os cargos do quadro de provimento em comissão e de funções de confiança do Poder Judiciário de Minas Gerais. Ofício número 23 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei 1444 de 2020, que fixa o percentual relativo aos anos 2018 e 2019, para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Estas são as correspondências, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Veonídeo Bolsas. Com a palavra, deputado Veonídeo Bolsas. Na sua ausência, deputado professor Irineu. Professor Irineu está abrindo mão de sua palavra, de sua fala, deputada Sheiva. Com a palavra, deputada Sheiva. Com a palavra, deputada Sheiva. Com a palavra, deputada Sheiva. Na sua ausência, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas aqui presentes em plenário, àqueles que ocupam as galerias, principalmente os servidores da Segurança Pública, que vêm aqui demandar a sua recomposição salarial. E hoje é um dia importante, onde veio a mensagem do governador com a proposição de recomposição salarial dos servidores da Segurança Pública. E aqui eles estão fazendo essa cobrança para essa casa. Agora, quem dera as mazelas do servidor da Segurança Pública se limitassem ao salário defasado, atrasado, que eles recebem aqui em Minas Gerais. Infelizmente, as dificuldades são muito maiores do que essa. Um trabalho árduo, perigoso, na defesa da nossa população, arriscando a própria vida e, muitas vezes, fazendo o sacrifício máximo pela segurança do povo de Minas Gerais. E eu estou aqui hoje, senhor presidente, para falar de um absurdo que ocorreu ontem na Comissão de Direitos Humanos desta Casa, da qual eu sou membro. Durante o pouco mais de um ano que eu tenho como parlamentar, foram muitas experiências, muitas vitórias, muitas coisas boas também, muitas derrotas, e isso faz parte da política. Mas o que aconteceu ontem é simplesmente inaceitável. Eu quero até ressaltar que, ao longo do ano passado, a presidente Leninha teve, dentro das suas possibilidades, até um posicionamento democrático dentro da comissão, deixando com que cada um expusesse seus ideais. Eu até consegui fazer uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para tratar do direito à vida, desde a sua concepção contra o aborto, para tratar do direito mais fundamental, que é o direito à vida. Só que ontem a gente viu a Comissão de Direitos Humanos como o que a maioria dos órgãos de direitos humanos é neste país, que é defender bandido e demonizar a polícia. No caso, até não houve defesa de bandido, mas houve, com certeza, demonização da polícia. Isso é uma vergonha. Eu estou aqui com nove requerimentos aprovados ontem na Comissão de Direitos Humanos. Os nove têm uma coisa em comum. Tem escrito aqui, voto contrário Bruno Engler, porque eu votei contrariamente a todos eles e propus uma emenda a cada um deles, porque os requerimentos são moções de apoio aos jovens que morreram no baile funk de Paraisópolis. Eu não tenho problema nenhum com moção de apoio à família desses jovens. Acho que toda família que perde um ente querido deve, sim, receber apoio. Mas eu peço atenção à redação desses requerimentos. Excelentíssima senhora, deputada presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado moção de apoio à família da jovem, vou aqui omitir o nome, executada sumariamente por ação da Polícia Militar de São Paulo em um baile funk de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, em 1º de dezembro de 2019. Isso aqui é mentira! Não houve nenhuma execução sumária no baile funk de Paraisópolis. Eu estou aqui com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil de São Paulo e eu faço questão de ler o histórico escrito neste boletim. Ao chegar ao plantão, o delegado de polícia foi cientificado pela equipe anterior sobre a ocorrência na comunidade de Paraisópolis, na qual nove vítimas tinham vindo a óbito devido a pisoteamento após tumulto gerado por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos ao se depararem com equipes policiais. Após se interar dos fatos, o delegado de polícia se dirigiu ao hospital Campo Limpo, onde fez contato com a equipe médica responsável e obteve a visualização dos corpos e as informações preliminares de que não foram encontradas lesões de perfurações por disparos de arma de fogo ou por outro objeto, apenas hematomas. Em seguida, já com o apoio do DHPP, foi dirigenciado no interior da comunidade de Paraisópolis com o intuito de buscar elementos que ajudassem a esclarecer os fatos. Foram realizadas as perícias locais e apreendido um DVR para verificar possível registro de identificação das vítimas, até então desconhecidas também no exame residuográfico nos policiais militares que fizeram parte da operação no local. Considerando que até o término do presente registro não foram encontrados indícios de participação direta ou efetiva nos óbitos, não se verificando a ocorrência desses por causa de decorrência policial, a ocorrência permaneceu nessa distrital, tendo o DHPP assessorado apenas nos exames periciais. Na sequência, foram realizadas as oitivas dos policiais militares que apresentaram a ocorrência. E eu trago aqui o relato de um policial militar. O policial militar, neste ato condutor, comparece a essa central de polícia judiciária informando que estava em operação denominada Pancadão, junto com o policial militar e demais policiais qualificados como testemunhas neste registro. Sendo que todos utilizavam de viaturas motorizadas de duas rodas quando foram acionados via Copom para apoiar uma diligência de averiguação de veículos Celta Preto, de mais dados não qualificados, que não encontraram referido o veículo, mas ocorre que durante o deslocamento pela avenida Hebe Camargo, na altura do cruzamento com a rua Rudolf Lutz, dois ocupantes de uma motocicleta XT-660 de cor preta, emplacamento não observado, ao verem as equipes policiais, passaram pelo meio do comboio e, após ultrapassarem, o ocupante que estava na garupa do motociclo efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção das equipes policiais, que conseguiram se abrigar sem efetuarem disparos contra os autores, visto que não tiveram tempo hábil para reação. Depois, iniciaram o acompanhamento, porém, sem sucesso, pois os indivíduos adentraram em uma multidão que participava de um baile funk que ocorria na via pública e que os indivíduos continuaram a efetuar disparos de arma de fogo, o que começou uma confusão generalizada pelo local, não sendo possível revidar devido à enorme quantidade de pessoas que ali estavam, sendo possível apenas se abrigarem para se protegerem dos disparos. Que, em seguida, as equipes passaram a ser hostilizadas pelos frequentadores do baile funk, que arremessaram garrafas, pedras e madeira na direção dos policiais, que, visando assegurar a integridade física das equipes, iniciaram o deslocamento para sair da comunidade. Ao sair da comunidade, se depararam com a viatura do Comando 02, que repassou informações do ocorrido e, juntamente com o Comando 01, adentraram novamente na comunidade e depararam com a equipe de Força Tática de viaturas M16010 e M16011, apedrejadas e danificadas, que desembarcaram para prestar apoio. No entanto, havia um grande número de pessoas descontroladas, sendo necessário o uso moderado da força com o emprego de cacetete e munição química pelos policiais da Força Tática no Comando 01 e 02, para dispersar a multidão. Em seguida, receberam a informação que haviam nove pessoas acordadas em uma viela da rua Ernest Renan e, após verificarem a veracidade da informação, acionaram via rádio, resgate e SAMU. No entanto, devido à demora para que as unidades de socorro médico chegassem no local, foi autorizado via rádio que as viaturas da Polícia Militar prestassem socorro das vítimas até o pronto-socorro Campo Limpo, onde foi constatado os óbitos de todas elas. O boletim de ocorrência é muito claro, que mostra que a atuação dos policiais se deu sendo acionados pelo COPOM, foram em busca de um celta preto que não foi encontrado, enquanto circulavam pela Avenida Hebe Camargo, bandidos em uma moto, dispararam contra os policiais que iniciaram perseguição e esses bandidos entraram dentro da favela de Paraisópolis, dentro do pancadão. Esses bandidos, no baile funk, continuaram disparando contra a polícia que não revidou, justamente pelo grande número de pessoas que estavam no local. Em virtude dessa confusão gerada pelos bandidos covardes que usaram os frequentadores do pancadão como escudo humano, nove pessoas morreram pisoteadas. E é lamentável a morte dessas nove pessoas. E é legítimo que a Comissão de Direitos Humanos faça moções de apoio às famílias. O que não é legítimo é uma redação mentirosa, irresponsável, desonesta, que diz que essas pessoas foram executadas sumariamente pela polícia militar. Isso é falta de respeito pelo agente de segurança pública. Isso é um escárnio. Este tipo de requerimento não é digno dessa casa. É uma vergonha para essa Assembleia e é uma vergonha para o Estado de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos não pode ser instrumento para demonizar a atividade do policial militar. E a gente pode sim ter discussões políticas se a ação da polícia foi acertada ou não, se a gente vai mudar o protocolo. Agora, a mentira, a desonestidade, atribuir, execução sumária praticada por policiais militares não acrescenta nada ao debate e é apenas um oportunismo político barato que visa capitalizar a morte dessas pessoas para atacar a polícia militar. Isso é uma vergonha. E esse tipo de coisa não deve prosperar na Assembleia de Minas. Faço a palavra ao deputado Coronel Santos. Deputado Bruno Engel, obrigado. Eu também faço parte dessa Comissão de Direitos Humanos, mas eu tenho que concordar com vossa excelência. Já chega de Comissão de Direitos Humanos vir aqui colocar culpa na polícia por todas as mazelas que existem e, principalmente, quando a polícia age na sua missão constitucional, tem que cancelar CPF de bandido. Não, a polícia é que é culpada por ter feito o que não deveria. Muito pelo contrário. Esse Brasil está precisando de um programa é mais polícia e mais cadeia para essa vagabundada. É isso que está precisando no país. E, infelizmente, essas Comissões de Direitos Humanos espalhadas pelas casas legislativas de todo o Brasil, a nossa aqui, inclusive, nós somos vós lá que perdemos em qualquer votação, porque sempre é a mesma ladainha. É defender o bandido, é culpando a polícia. Ora, ai de nós, todos que vivemos em sociedade, se não fosse a ação pedagógica e educativa da polícia, principalmente a polícia militar, que está sempre presente nos locais onde ninguém quer estar. Sabe por quê? Porque está lá a escória da bandidagem. E quem vai lá para enfrentar? Quem é? Não é o médico, não é o contador, não é o professor, não é o filósofo, não é o sociólogo que, vez ou outra, fica apresentando propostas inexequíveis para resolver problemas que nós sabemos que, desde o início da humanidade, são resolvidos da forma que tem que ser. Ou seja, bandido cometer o crime tem que ser preso. Bandido enfrentou o policial tem que morrer. Porque na troca de tiro com o PM ou com o policial civil, morre o bandido, não morre o policial. Porque o policial é o nosso herói. O policial é aquele que nos protege de dia, de noite, sob chuva e sob sol. E muitas das vezes não tem reconhecido o seu valor. O que, graças a Deus, em Minas Gerais, isso, nós estamos ajudando a cada dia a corrigir. Porque está aqui, a mensagem do governo, o projeto de lei 1451 e nossas galerias estão tomadas pelos nossos membros, as nossas associações, Polícia Militar, Polícia Civil. Está aqui a nossa recomposição salarial. Conforme prometido, conforme negociado com o governo. O governo honrou sua palavra. E agora compete a nós, deputados, honrarmos a nossa, que é aprovar isso aqui no tempo mais rápido possível, de acordo com o regimento. É isso que tem que acontecer. Então, lamento, lamento que uma comissão de direitos humanos da qual eu faço parte ainda insiste em dizer que policiais estão executando pessoas quando, na verdade, eles estão cumprindo o seu dever constitucional e protegendo os inocentes. Porque com bandido, gente, acreditem vocês que não fazem parte da segurança pública, mas tem muita gente aqui que faz. Com bandido não tem acordo. Bandido ou é cadeia ou é bala se ele enfrentar. É assim que tem que ser e é assim que vai ser. Então, parabéns, deputado. Eu estou apresentando em plenário assim que publicar esse requerimento que foi aprovado, um requerimento aqui para cancelar isso em plenário. Porque isso é um absurdo. Não podemos fazer isso com nossos policiais militares. Absurdo. Estou indignado. Muito obrigado pela sua parte. Obrigado, deputado Coronel Sandro. É lamentável que seja preciso vir aqui ao plenário trazer o absurdo que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Para encerrar minha fala, já que o tempo está acabando, quero cumprimentar todos os agentes de segurança pública que estão aqui nessas galerias, dizer que nós vamos trabalhar muito para que o projeto da recomposição salarial seja aprovado o mais rápido possível e trabalhar mais ainda para que a gente possa ter uma mudança de paradigma e num futuro próximo a gente não seja obrigado a ver uma Comissão de Direitos Humanos que toma para si a responsabilidade de demonizar os órgãos de segurança pública como a Polícia Militar, neste caso, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Engel, e com a palavra o deputado David Grievo. Opa, que isso? Acho que não, não é? Doutor Eli, será que você me concede só uma parte? Doutor Eli? Gente, só para esclarecer que não foi eu que derrubei, não, viu? Doutor Eli, será que você me concede só de uma parte? Até porque tudo que o Bruno falou aqui tem o meu apoio integralmente. Essa história, nós que somos policiais, sabemos quantas vezes nós sofremos ações dos direitos humanos e nunca vimos os direitos humanos irem até a casa de uma vítima de bandido. Vítima de polícia, já vi demais, mas vítima de bandido nunca. Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar meus colegas policiais civis, militares, sistema prisional, sócio-educativo, todos os membros da segurança pública que se encontram nas galerias e dizer que é uma honra muito grande ter vocês aqui. Eu sei que essa caminhada é sempre em busca de um prejuízo, tentar recompor aquilo que nós perdemos ao longo dos anos. perdemos com a esquerda, viu, Bruno? Perdemos com a esquerda, porque nós ficamos aí quatro anos sem nenhuma recomposição fiscal, mesmo sabendo que todo ano nós perdíamos muito. E a gente, eu gosto de ver a turma aqui, mas a gente sabe, meu amigo Zé Maria, presidente do Sindipol, sabe das dificuldades que é para fazer com que todos venham aqui. E eu tenho notado que as instituições de segurança pública têm sido muito frequentes e muito dispostas, todas elas, as instituições representativas, seja da polícia militar, do bombeiros, da sócio-educativa, do sistema prisional, da polícia civil, todos, têm comparecido naquelas ações que precisam da participação de vocês. eu gostaria de dizer que é com muita felicidade que nós recebemos hoje a mensagem do governo, conforme foi prometido por ele, através das negociações que participou, as negociações que foram participações de todas as instituições da segurança pública e de todos os deputados da segurança pública dessa casa. e nessa oportunidade eu quero até agradecer a participação do deputado Bruno Enger, que embora não seja um policial de nenhuma instituição de segurança pública, sempre esteve com a gente nos ajudando, ajudando a concretizar aquilo que a segurança pública precisava, que essa é a recomposição salarial. Mas a nossa luta está só começando, senhores. A nossa luta, nós teremos muito trabalho, talvez não, para votar essa recomposição, doutora Camille, presidente eleito do sindicato, mas nós teremos que lutar muito para resolvermos o problema da nossa previdência, porque nós ficamos um pouco fora do contexto e nós precisamos entrar e mostrar ao governo que risco de vida todos nós corremos, independente da instituição policial, seja ela de qual instituição, qual entidade militar, civil, prisional, bombeio, todos nós corremos risco de vida. E por esses motivos, nós não podemos ser tratados de forma diferente. Eu gostaria de dizer ao governo que estamos felizes e agradecidos por ter cumprido a palavra, mas esperamos dele também uma grande compreensão no que se refere à questão da previdência. E pode ter certeza, chegou o momento de policiais civis, principalmente, porque os policiais militares que aqui estiveram, que aqui sempre esteve, fizeram o trabalho deles e muitas vezes nos ajudaram. Mas chegou o momento da gente mostrar o que nós íamos fazer aqui. É aqui que nós vamos ter que mostrar o nosso valor e não deixar que a nossa instituição policial civil seja tão prejudicada e tão vilipendiada como nos parece que está para acontecer. Pode ter certeza que nós estaremos aqui, firmes, nós estaremos aqui, firmes no contexto de não abrir mão daquilo que a polícia civil fez por merecer. Eu deixo, seu presidente, meu abraço. E gostaria de aproveitar a oportunidade, encerrando, para agradecer, para cumprimentar a nossa secretária da cultura do governo Jair Bolsonaro. Eu tenho verdadeira paixão de fã, é claro, por Regina Duarte. E fazer críticas à Regina Duarte, falar mal da Regina Duarte porque ela é uma pessoa que sempre trabalhou em defesa da família, em defesa da família, em defesa de coisas da direita, do conservadorismo. Então, a gente fica, eu fico triste quando vem um cidadão que a gente nem sabe o que é, tecer comentários, falar mal. Eu sei que isso nem vai chegar à Regina Duarte, mas dizer que eu estou aqui solidário e grato por ela ter aceitado essa missão de secretário da Cultura do Brasil. Ok? Senhor presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Evi Grilo. Com a palavra do deputado André Quintão. Com a palavra do deputado André Quintão. Com a sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, os nossos convidados. Eu queria aqui cumprimentar a todas as associações, entidades, sindicatos, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, dos policiais penais, dos agentes sócio-educativos, dos servidores administrativos, das instituições de segurança pública que se fazem presente, marcando presença aqui nas galerias do plenário da Assembleia. Com muita alegria que nós também ocupamos a tribuna da Assembleia. E eu quero aqui agradecer o deputado Antônio Carlos Larantes por ter feito inclusive a escolha do deputado Sargento Rodrigues para a leitura da correspondência que diz respeito ao envio do projeto de lei 1451, que trata da revisão, da recomposição das perdas inflacionárias do pessoal da segurança pública de Minas Gerais. Queria registrar também com alegria a presença do nosso deputado federal subtenente Gonzaga que também da mesma forma vem acompanhando e junto conosco com este deputado, com o deputado Bruno Engel, com o deputado Coronel Sandro, com o deputado Eli Grilo, vem acompanhando de perto e participando efetivamente de todas as negociações salariais junto ao governo do Estado. É com muita alegria subtenente Gonzaga que restritamos, registramos a presença de vossa excelência e vossa excelência fique à vontade com o parlamentar que tem trânsito livre aqui no plenário desta casa. Eu queria dizer que a chegada deste projeto é exatamente fruto da união de todos os sindicatos, de todas associações, dos servidores da segurança pública, dos deputados federais e estaduais oriundos da segurança pública, e aqui também faço um registro especial ao deputado Bruno Engel, que é um deputado que tem nos ajudado muito, que tem comparecido, que tem participado e que tem sido também mais uma voz dos servidores da segurança pública nesse processo de luta e negociação. esse projeto ou PL, a mensagem 69, ou seja, que com a chegada no plenário protocolo é transformado no PL 1451 de 2020, que trata da recomposição das perdas inflacionárias dos anos de 2015, 16, 17, 18, 19, e também com aquela perda inflacionária futura projetada de 2020, 21 e 22, é fruto da união, é fruto da convergência, do esforço de deputados, de associações, de sindicatos e, pelo menos, graças a Deus, diferentemente do governo do PT, daquela destruição total do Estado de Minas Gerais, também dos chefes de polícia, do comandante-geral da Polícia Militar, do chefe da Polícia Civil, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, do secretário de Estado da Segurança Pública. Por isso, a união de todos esses, dessas pessoas, dessas associações, dessas entidades, dos deputados e dos chefes de polícia, é que nós conseguimos fazer com que esse projeto chegasse aqui. Eu quero aqui, de público, parabenizar as nossas associações e sindicatos que estão aqui marcando presença. Mas, por outro lado, conclamar, conclamar a todos, porque a nossa previsão, a previsão, conversando com o nosso presidente, o deputado Agostinho Patrus, é para que essa matéria seja aprovada no dia 11, nas comissões de Constituição e Justiça e Fiscalização e no dia 12, seja votado em primeiro turno na quarta-feira, dia 12, às 10 horas. então, quero aqui renovar o apelo para as nossas entidades, sindicatos e associações. Vamos conclamar uma grande mobilização de toda a segurança pública para o dia 12, quarta-feira, próxima, da semana que vem, às 10 horas da manhã, para acompanhar a votação em primeiro turno do projeto de lei 14.451 de 2020, que trata da recomposição das perdas inflacionárias. E aí, vou assegurar aos nossos colegas policiais civis, policiais militares, policiais penais, bombeiros militares, agentes sócio-educativos, a grande família da segurança pública, que nós estaremos aqui vigilantes. Eu, deputado Bruno Engler, deputado Coronel Sandro, o deputado Eli Grilo, estaremos aqui vigilantes para saber se nós teremos alguém aqui que fará qualquer forma de obstrução velada, porque muitas vezes a obstrução, ela não é escancarada. Vamos acompanhar a tramitação de perto. E eu já quero deixar claro aqui que no governo do PT, o governo passado, os projetos que tramitaram aqui, que tratavam de reajuste ou de recomposição de perda inflacionária dos servidores do Poder Executivo, não só teve o apoio, a presença e o encaminhamento favorável desse deputado e o voto. Portanto, agora, nós queremos que aqueles também que defendem de outras categorias de servidores, também tenha o mesmo comportamento. O que nós estamos apresentando aqui hoje, que o governo encaminhou, não se trata de reajuste, presidente. Nós estamos falando da recomposição da perda inflacionária. O que o governo está fazendo aqui é atender uma reivindicação nossa, mas que está prevista lá no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. ou seja, é a revisão geral anual de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, 2021 e 2022. Então, nós não estamos pedindo aqui aumento salarial. A proposta trata de recomposição das perdas inflacionárias. Então, volto a conclamar as nossas associações e sindicatos e todos os policiais e todos os membros da Segurança Pública que estão acompanhando a TV Assembleia nesse momento. Olha, nós precisamos lotar essas galerias dia 12, quarta-feira, às 10 horas. Essa Assembleia tem que estar lotada de servidores da Segurança Pública. E é isso que nós estamos conclamando aqui na data de hoje. Concedo uma parte ao iluso colega e esse jovem deputado, o deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Peço a parte apenas para consignar o meu apoio a essa causa como Vossa Excelência bem colocou e Vossa Excelência tem sido um verdadeiro professor aqui nessa Casa das Demandas da Segurança Pública à frente da Comissão de Segurança Pública e nós vamos estar vigilantes para que esse projeto possa caminhar o mais rápido possível. Ninguém vai ter a cara de pau de ficar contra a recomposição salarial dos servidores da Segurança Pública mas nós vamos estar atentos também como Vossa Excelência colocou para que não ocorra uma obstrução velada e o mais rápido possível esse projeto possa ser aprovado porque os servidores merecem essa recomposição que não é aumento não é reajuste é apenas a recomposição das perdas inflacionárias que todo trabalhador tem direito. agradeço deputado Bruno Engler deputado João Leite de Vossa Excelência que tem sido também um companheiro e um colaborador constante nessas causas conta com o meu apoio e conta com o meu voto especialmente o voto de Vossa Excelência deputado João Leite nós já contamos há bastante tempo inclusive na Comissão de Segurança Pública mas contamos é com a sua liderança Vossa Excelência exerce o sétimo mandato consecutivo portanto um deputado experiente sério honrado e que eu tenho certeza que nos ajudará muito lá no bloco que Vossa Excelência pertence a também a nos ajudar nessas aprovações mas nós temos aqui uma missão na terça-feira as associações os sindicatos nós temos que estar aqui também às 10 horas da manhã de terça-feira dia 11 para acompanhar na Comissão de Constituição e Justiça e depois em seguida na Comissão de Fiscalização Financeira e Sementara vamos fazer um apelo eu já fiz um apelo antecipado aqui ao deputado Dalmo Ribeiro Silva e ao deputado Elita Arquínio ambos presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Fiscalização Financeira e Sementara e como o projeto veio do governador do estado do projeto do Partido Novo esperamos que o deputado Bartô também que está aqui presente no plenário do Novo mesmo partido do governador também possa nos ajudar porque o deputado Cleitinho já se manifestou várias vezes é um grande companheiro e é um companheiro que vai nos ajudar esperamos também que o deputado Bartô possa estar aqui conosco nessa luta buscando a aprovação dessa matéria passo a palavra vossa excelência já que eu já provoquei vossa excelência deputado sargento Rodrigues já que você me provocou diante aqui toda a classe que veio aqui se fazer presente hoje para poder pedir esse projeto eu vou fazer a minha consideração e explicar para vocês por que eu sou contra esse projeto infelizmente tem diversas classes de trabalhadores que estão também na mesma situação que vocês eles não tem eles perderam de forma inflexionária a questão do salário deles não se vocês querem vaiar tudo bem eu estou tentando explicar para vocês meu posicionamento se vocês querem ouvir o posicionamento de alguém que é contra eu explico se querem vaiar tudo bem então eu falo com o sargento Rodrigues enfim sargento Rodrigues eu não posso presidente presidente por favor presidente presidente por favor solicito solicito a palavra vocês já se manifestaram agora eu peço que dê a liberdade para o orador continuar sua fala eu economizo 73% do meu mandato eu contrato apenas 6 pessoas 9 pessoas das 28 que eu posso contratar eu faço isso por questão por questão por questão de saber que nós temos que reduzir os gastos eu vou suspender a sessão sargento Rodrigues eu vou suspender a sessão se vocês continuarem e aí vai ficar pior presente presidente suspenda a sessão agora a palavra estão suspenso você acompanhou aí o primeiro vice-presidente deputado antônio carlos arante suspendendo a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira nas galerias as pessoas estão se manifestando vamos aguardar eu terminar de falar por favor aguarde afinal de contas vocês estão lidando agora com o representante de vocês aqui na tribuna então eu queria dizer ao lúcio deputado que eu respeito a opinião dele mas nós discordamos nós discordamos é e é bom que ele teve a oportunidade de se manifestar porque a gente até conhece agora a posição do deputado uma vez que a gente conhece a posição é a gente pode inclusive conversar um pouco mais com ele para fazer o convencimento o deputado se ele tivesse passado um pouco da nossa experiência deputado coronel santo talvez ele teria uma posição diferente enquanto muitos muitos estão na zona sul dormindo tranquilo com a situação financeira muito boa são esses aqui que estão na galeria que estão lá que estão lá exatamente também como miserê como miserê né é muitos que estão lá dormindo essa chuva desabando tudo aí quem está lá na ponta da linha está lá o policial civil está lá o bombeiro militar está lá o policial militar está lá os policiais penais tomando conta da escória da sociedade que ninguém quer que ninguém deseja ninguém quer sentir cheiro de murrinha de preso quem conhece murrinha de preso sabe o que eu estou falando talvez o deputado tivesse a oportunidade de conversar o inspetor Zé Maria de Paula Zé Maria Cachimbi que trabalhou tantos anos na furtos e roubo aguentando e convivendo com a escória da sociedade talvez o deputado teria outra posição o deputado talvez não tenha prestado muita atenção na minha fala não se trata de aumento aumento escândalo é a fala do procurador de justiça Leonardo Tavares que ficou conhecido como miseria que não só estava choraminguando de receber um salário líquido de 24 mil sem contabilizar os penduricários que elevavam a 80 mil reais muito diferente de quem ganha 4 mil reais brutos e ganha hoje 3 mil e 500 reais líquido para socorrer a família cuidar da esposa dos filhos da saúde do médico do dentista do material escolar da escola dos filhos de tantas coisas então é é muito diferente talvez o deputado pela pouca experiência dele de mandato ele ainda não ele não consegue imaginar a amplitude do do trabalho mas é eu queria deixar claro aqui sem força não existe poder público não existe assembleia não existe MP não existe judiciário não existe tribunal de contas porque não há nenhum registro em toda a história da humanidade que algum governo governa sem forças de segurança pública então neste caso o governador o que ele está fazendo não é aumento ele está contemplando perda inflacionária por determinação constitucional não é bom que o deputado lembre disso não é favor do governador quando nós estávamos lá negociando o deputado coronel santo deputado Bruno Engler nós não estávamos pedindo favor para o governo nós estávamos negociando como interlocutores políticos da classe mas nós estávamos dizendo ao governador governador cumpra o dispositivo do inciso 10 do artigo 37 e aí eu consito o iluso colega deputado a fazer a leitura do dispositivo a revisão geral dos servidores se o governo opta por negociar por alguma categoria o governo deve saber onde é que o calo dele aperta se ele quer negociar depois com outras essa prioridade é do governo não é minha enquanto deputado não é minha enquanto sindicatos e associações o nosso papel é representar quem está na ponta da linha mas se eu posso lhe dizer deputado eu tive situações como essa já concluo presidente enquanto eu estava trocando tiro lá nas ruas combatendo o crime muitos que ainda residem na zona sul estava lá tomando uísque 21 anos comendo caviar enquanto nós estávamos lá combatendo o crime e impedindo que aquela mesma escória chegasse até a turma da zona sul a mesma turma que comanda e a elite da sociedade parabéns aos senhores e as senhoras que refutaram de forma democrática e parabéns a vocês que continuem a vigília agora mais do que nunca vocês devem saber que a vigília deve permanecer 24 horas nesse parlamento para que não haja nenhum tipo de retrocesso na tramitação da matéria muito obrigado presidente muito obrigado deputado agente rodrigues com a palavra deputado creitinho azevedo o que não pode o que não pode é um ano um ano de mandato aqui ver um promotor procurador falar que 30 mil é uma miséria sabe então assim a gente tem que defender esses servidores estão aqui é esses aqui que a gente tem que defender sabe é rodar o estado como eu estou rodando é rodar o estado como eu estou rodando e ver vereador afastado por índice de corrupção e recebendo salário ainda quer dizer que dinheiro nesse país tem por que que não pode valorizar vocês agora além de valorizar vocês vamos valorizar a educação vamos valorizar a saúde vamos se unir agora todo mundo para o estado para ser solidário a todos eu vou o que eu tenho para falar para vocês humildemente vocês podem contar comigo meu mandato está à disposição de vocês eu entrei aqui para ser justo um governo justo o povo se alegra o que a gente tem que ser que é justo pronto e acabou é ser justo eu não tenho eu tenho toda a humildade de falar isso para vocês eu não tenho a mesma competência que o sargento Rodrigues o coronel Sando o próprio doutor Eli que estava aqui para poder falar da segurança pública não mas eu tenho respeito por vocês tenho amor pelo próximo e me coloco no lugar de vocês sabe por que? porque o salário de cada deputado aqui está rigorosamente em dia o meu caiu dia primeiro então eu tenho que pensar na vocês entendeu? então eu tenho que ter vergonha na minha cara aqui e defender a causa justa a causa de vocês é justa é direito tirar o direito de vocês vão dar direito para vocês eu vou ficar aqui três anos aqui brigando para dar direito para tirar direito de ninguém quer uma parte coronel Sando? fica à vontade contem comigo obrigado deputado Cleitinho primeiro eu quero agradecer a vossa excelência pelo apoio à causa da segurança pública reconhecendo que essa recomposição salarial não tem nada demais a não ser o reconhecimento do estado de Minas Gerais pelo trabalho desses homens e dessas mulheres que de dia e de noite estão a nos proteger nos proteger do bandido todos nós que somos inocentes quero aqui também agradecer o empenho de todos os deputados que ao longo do último ano em diversas e sucessivas reuniões de negociação com o governo em diversas e sucessivas manifestações nas ruas de BH e na cidade administrativa contribuíram para que nós pudéssemos chegar a esse momento em que se materializa por intermédio do governo a efetiva proposta de recomposição salarial mas quero deixar registrada principalmente nossas congratulações a todos vocês que hoje estão aqui nessa galeria alguns não puderam vir outros vieram em outros movimentos porque se todos nós não estivéssemos mobilizados cientes de que a participação efetiva na cobrança do reconhecimento do nosso trabalho talvez isso não estivesse acontecendo então hoje aqui eu rendo homenagem a todos vocês homens e mulheres da polícia militar da polícia civil agentes prisionais agentes sócio-educativos pessoal administrativo essa vitória é de todos nós então a partir da semana que vem 11 e 12 nas comissões e na quarta-feira votando em primeiro turno e no dia 19 votando em segundo turno nós esperamos consolidar essa conquista que nada mais é do que uma recomposição salarial deveria ser aumento porque nós merecemos mas a situação do estado de Minas Gerais não permite que isso aconteça ainda mas em algum dia isso vai acontecer então é isso deputado Cleitinho muito obrigado pela parte amigos e amigas da polícia militar obrigado pela presença aqui viu estamos sempre juntos um abraço usando a minha representatividade aqui a favor da segurança pública não posso esquecer dos agentes penitenciários e estou aqui para defender essa causa dos agentes penitenciários também que eu recebi essa semana inteira aqui que eu apresado venho urgentemente solicitar o apoio do gabinete para uma análise aprofundada na PEC do secretário de segurança e justiça general Araújo primeiramente ele não reuniu com a categoria em geral ouvindo as regiões do estado na proposta dele está deixando nós dependentes da secretaria nossa carreira é a segunda maior do estado da segurança pública necessitamos também sermos independentes essa PEC revolta a categoria precisamos da ajuda dos deputados então queria explicar olha aqui da mesma maneira que a polícia militar parece que os agentes penitenciários de Minas Gerais são um patinho feio da segurança pública tem que ser igual direitos para todos sabe da mesma maneira que a polícia civil a polícia militar corre risco de vida você acha que um agente penitenciário não corre risco de vida não gente coloca no lugar deles entendeu e dá um recado um recado aqui ó um recado para todos os deputados que estão aqui para o secretário e para o governador eu como deputado secretário e governador estamos de passagem quem fica são os servidores públicos então nós temos que fazer do jeito que eles querem não é do jeito que a gente quer não é simples então eu peço ao general eu peço ao general que tenha humildade e retire essa PEC porque aqui já está tramitando uma PEC porque com todo respeito isso aí com todo respeito ao secretário ele está de passagem como eu estou de passagem também então a gente tem que ouvir são os servidores é do jeito que eles querem não é do jeito que a gente quer não então aqui ó eu quero deixar bem claro que essa PEC do secretário aqui o que eu puder fazer para mobilizar para ela não passar ela não vai passar porque eu sou um soldado de vocês aqui eu estou na guerra e para completar tem outra situação que o próprio deputado ele grilo através do sindicato dos agentes penitenciários já propõe uma PEC e essa PEC que a gente vai votar aqui a gente vai votar conforme vocês querem então contem comigo tá bom? Ô Bartô Bartô eu só peço mais rapidez porque eu tenho mais pauta para colocar aqui e o meu tempo está acabando rapidinho aqui só para tentar o diálogo novamente quero deixar bem claro que o meu respeito à classe segurança é enorme eu passei já visitei vários presídios vários penitenciais estou em conversa para ver a questão do carreirismo de vocês eu fui agora em Norte de Minas durante férias eu rodei foram diversos corpos de bombeiro eu já fui em diversas delegacias delegacias civil fui em algumas ainda tem que ir mais até para falar a verdade polícia militar já fui em vários batalhões eu destino emenda para a segurança pública também essa questão do salário de vocês estar indefasado eu sei que é chato eu sei que é crítico e não é porque o meu está recebendo em dia não não tem disso não a questão é exatamente que tem várias classes que estão na mesma situação que vocês de salário defasado tem classe que está defasado desde 2010 então a culpa não é suas e não é não é na verdade na verdade a culpa não é suas sozinho a culpa é de todos nós a culpa foi de todos nós de deixar políticos aqui fazendo demagogia e estragando as condições fiscais do nosso estado então infelizmente se eu voto a favor da recomposição salarial de vocês como que eu olho para as outras classes que precisam da recomposição também como que eu olho para as contas do estado hoje que ele recebe 90 bilhões e tem um faturamento de 100 bilhões até quando que a gente vai no conto de fada e na ilusão de que o estado vai se sustentar então infelizmente pessoal eu quero deixar aqui mais uma vez o meu respeito pela classe segurança é uma classe que eu defendo aqui eu vim correndo do meu gabinete para ouvir a fala do Bruno e corroborar salve salve a polícia militar pelo trabalho que ela faz e hora alguma ela deve temer na hora de puxar o revólver dela com relação ao que está sendo feito aqui na comissão de direitos humanos então gente vocês tem o meu apoio mas infelizmente a condição hoje não pode ter recomposição para uma classe só em detrimento das outras e o estado não comporta todas as classes então eu peço que vocês entendam minha parte também meu gabinete está aberto para quem quiser conversar estou à disposição para explicar melhor pessoal a palavra está com o deputado com o entretinho e azevedo eu quero aqui todos os servidores que estão aqui agora aqui da segurança pública que a gente pode se unir para a gente ser solidário também a classe da educação a classe da educação está entrando pode entrar em greve eu acho que a gente tem que se unir para poder valorizar a educação aqui do estado o que o estado vem fazendo com a educação é covardia eu sou pai tenho dois filhos e vou apoiar a greve dos professores sim peço aos pais de Minas Gerais que apoiem os professores ah mas vai atrasar a educação a educação já está atrasada a educação já está atrasada então cabe a nós como deputado como governador olhar para a educação parar de discurso e ir para a prática a educação precisa ser valorizada então peço para vocês aqui que são servidores para solidarizar juntamente com os servidores da educação e unir para que a educação também tenha o direito deles sabe porque sem educação não tem nada sem educação não tem nada então eu apoio a greve sim ah mas vai atrasar o estado Cleitinho vai atrasar a educação não vai atrasar a educação a educação já está atrasada por ter políticos que nunca soube olhar pela educação então tem um aqui que sabe olhar pela educação então vou apoiar os professores sabe não saia da greve enquanto vocês não tiver o direito de vocês sabe por quê? porque a segurança pública a educação nenhum servidor tem culpa da incompetência do passado então agora é hora de consertar o erro do passado e valorizar vocês ó seu presidente eu é até quero agradecer aqui o Tramonte a vossa excelência também que assinou a minha PEC e eu fiz uma PEC aqui gente para vir contra eu mesmo que eu acho que quem não deve não tem estou rodando o estado inteiro de Minas Gerais aí você vai numa cidade tem um secretário afastado por índice de corrupção aí você vai numa cidade igual Nova Serrana tem cinco vereadores afastados por suspeita de corrupção aí você vai numa cidade igual Maio Mirim o prefeito está afastado também por corrupção aí pasmem eles continuam recebendo salário isso é justo? eu quero perguntar se isso é justo aí eu estou fazendo um modelo de projeto aqui de PEC para valer para o estado mas é que aí que os vereadores dos municípios de Minas Gerais as câmaras mude o regimento interno mude a lei orgânica e faça como eu estou fazendo aqui aqui o que eu estou fazendo aqui é simples se deputado for afastado por corrupção não vai receber se secretário for afastado por corrupção não vai receber se governador também for afastado não vai receber vão levar isso para o Brasil inteiro que o Senado que eu não estou no Senado eu não sou deputado federal faça uma PEC também mexa na construção faça uma emenda e coloque qualquer político agente político que entrar na política e ser afastado por indício de corrupção ou suspeita de corrupção não vai receber não pode receber vão parar de moralidade nesse país aqui vão parar de de motivar o que é errado é certo tem que parar com isso então é mais que justo eu estou fazendo uma lei aqui contra mim mesmo sabe por quê? porque quem não deve não teme então que esse projeto essa PEC possa rodar Minas Gerais inteira você que é vereador faça uma na sua cidade se o vereador estiver afastado igual Nova Serrana não deixe ele receber não pode receber deixa ele ser julgado se for julgado e for inocentado ele vai para a justiça e vai receber agora se for culpado ele não pode receber e a maioria das vezes quase todos são culpados e acaba recebendo aí passa dois anos recebendo é culpado e não paga o dinheiro para o Estado novamente então que história que é essa? e outra coisa a maioria das agentes de polícia que estão afastados eles não estão rezando não gente não estão fazendo coisa boa não eles estão fazendo sapequinha são sapeca eles estão errados então que eles não podem receber dinheiro do Estado não então quando tem servidor com salário atrasado com 10 terceiros atrasados quando tem professor que não tem direito segurança pública que não tem direito aí tem secretário que está afastado e recebendo é errado então eu quero agradecer a todos os deputados que assinaram espero que passam pelas comissões e venham para a plenária aqui porque quem não deve não teme a gente não tem que temer nada não quem faz as coisas certas a corda de cabeça erguida não tem que temer nada não então que faça esse projeto valer também para cá e outra coisa que aí siga de exemplo que todas as câmaras municipais de Minas Gerais do Brasil o Congresso faça isso valer o que não pode é agente político corrupto sem vergonha está afastado ainda receber a população não merece não a população paga imposto rigorosamente em dia para ter política que represente vocês de verdade como eu estou fazendo contem sempre comigo aqui e para para finalizar minha fala minha cidade de Vinópolis essa semana a Câmara Municipal fez uma licitação lá para gastar 100 mil reais com café 100 mil reais aí foi questionar o presidente o presidente falou assim não porque os vereadores falando aqui que está comendo é pouco tem que comer mais o que está tendo aqui não dá pera aí gente 100 mil reais 100 mil reais para gastar com o vereador porque que vocês não ganham bem ganham rigorosamente em dia não pagam do seu próprio bolso aqui eu tenho um auxílio aqui de alimentação que eu posso gastar pasmem até 10 mil reais quando eu vou lanchar eu pago é do meu bolso eu não tenho que fazer a população pagar para mim não entendeu aí a minha cidade agora está em todo o Brasil Divinópolis porque tem vereador de mimo querendo lanche querendo café paga do seu bolso mas sabe o que tem que acontecer tem que ter um projeto no congresso no senado que o orçamento da câmara diminui o orçamento da minha cidade é 6% caia para 3% pela metade porque aí não vai ter farra com dinheiro público o que acontece hoje que a maioria das câmaras está cheia de carros comissionados tem dinheiro sobrando lá na minha cidade lá é 20 milhões anuais pensa se cai pela metade fica 10 milhões para investir na população enquanto tem 20 milhões para investir em vereador é isso que tem que acabar é isso tem que chegar um deputado para provocar vou terminar seu presidente provocar um deputado federal um senador que faça uma PEC faça um projeto de lei que diminui o orçamento de câmara a maioria das câmaras tem um monte de vereador que vem cá e pede para a gente fazer um papel de diária para eles eles vêm cá só para passear eles não vêm cá para trabalhar não ó e doa quem doer quem não é assim não acha ruim do que eu estou falando não mas tem muita gente que é assim que vem para cá para Belo Horizonte para pegar diária quer dizer que dinheiro tem e quanto tem salário de servidor atrasado é isso que tem que mudar nesse país gente é isso que tem que mudar reforma política urgente então que situações como essa na minha cidade de Vinópolis que acontece no Brasil inteiro que tem um senador de peito um deputado de peito que faça ter menos dinheiro nas câmaras municipais é só diminuir o orçamento por exemplo a minha cidade é 6% que caia para 1% tem que botar esse político vereador deputado senador para trabalhar muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado peitinho não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem pela ordem deputado Mauro Tramonte senhoras eu vou ocupar a tribuna por favor senhoras senhores boa tarde há quanto tempo eu escuto falar da luta da segurança pública em Minas Gerais eu escuto falar desde 1986 há 34 anos a segurança pública luta para ter um salário digno para vocês terem uma ideia quem não se lembra o que está entrando agora para os mais experientes que estão aí em 1992 um escrivão ganhava 10 salários mínimos vocês se lembram disso em 1982 um escrivão ganhava 10 salários mínimos e um detetive na época também só quem teve aí do outro lado sabe e eu posso falar porque desde 1986 a gente vê a segurança pública ser sucateada eu fico tão triste de saber que servidor policial tem que pagar para trabalhar muitas vezes colocando gasolina no bolso muitas vezes atrás de empresário para poder arrumar viatura policial muitas vezes tirando dinheiro para comprar papel sulfite ou café dentro de uma delegacia ou dentro de uma repartição de polícia penal de uma companhia da PM quantas vezes eu vi isso delegacias caindo aos pedaços dá até vergonha de falar muitas vezes de determinadas delegacias de polícia quando as pessoas entram porque não tem absolutamente nada e ao longo desse tempo foi sendo esquecido não vamos falar aqui de bandido não porque é muito piegas esse negócio de falar de bandido que todo mundo sabe que vocês mesmo recebendo pouco mesmo não tendo aquele valor que deveriam ter vocês vão continuar correndo atrás de bandido prendendo e protegendo a sociedade estou errado vocês vão continuar fazendo isso agora vocês podem ter certeza que todos não vou falar em todos mas a grande maioria dos deputados está sensível a esse problema de vocês isso tem que acabar de 87 88 para cá isso foi sendo sucateado a segurança pública foi colocada em terceiro quarto quinto plano se vocês se lembram os mais antigos a primeira greve da polícia civil em Minas Gerais foi em 1989 1989 foram aqueles que tiveram coragem de parar para poder mudar alguma coisa e que hoje tem um pouco de coisa melhor porque se não tivesse parado naquele tempo quando tinha que disparar aquele famigerado gatilho salarial vocês se lembram o Estado não disparou nada e começou de lá para cá a cair a produtividade cair o pagamento cair os salários que foi uma coisa que o Estado ficou atrasado vários anos então eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade a vocês e vocês sabem o porquê que eu sou solidário a toda a segurança pública defendo a segurança pública aqui defendemos a segurança pública e o nosso programa de televisão e vocês podem ter certeza o que eu estando deputado estadual puder fazer vocês podem ter a certeza absoluta que eu vou fazer eu tenho aí o maior respeito por vocês e vocês sabem da minha trajetória na segurança pública obrigado e pode contar conosco um abraço presidente pela ordem do deputado sargento rodrigues presidente questão de ordem presidente eu pedi vossa excelência para fazer uma questão de ordem considerando que esta casa é regida pelo regimento interno e a gente observa algumas comissões presidente invadindo a competência prevista no regimento interno de outras comissões hoje mesmo nós tivemos uma audiência pública na comissão de assuntos municipais que dizia respeito a defesa civil a defesa civil afeta a comissão de segurança pública mas discutindo aqui com a mesa e com a assessoria da mesa alguns entendiam que o tema era transversal agora eu deparo aqui presidente com o requerimento requerimento 6.263 de 2020 excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo sem inciso que do regimento interno seja realizada audiência pública para tratar o déficit de vagas do sistema socioeducativo as condições das estruturas físicas das unidades de internação e a oferta de curso e atividade de qualificação para os internos olha presidente está claro que tanta reinserção de presos como o sistema prisional e socioeducativo é matéria exclusiva competência da comissão de segurança pública portanto faço aqui presidente a questão de ordem solicitando que o presidente desta casa com base no artigo 102 do regimento interno e o artigo 121 B faça torne-se efeito a aprovação do requerimento e o cancelamento imediato da audiência pública presidente eu assisti até de forma estarrecido a comissão de participação popular convida os integrantes da comissão de segurança pública a participar de uma audiência que ela não tem competência para realizar eu quero aqui presidente deixar de até de usar um termo mais chulo mas do ponto de vista regimental isso aqui é uma aberração e eu solicito vossa excelência que acate a minha questão de ordem para imediatamente tornar nulo nulo o requerimento aprovado pela comissão de participação popular assinado pelos deputados pela deputada Ana Paula Siqueira pela deputada Laura Serrano e pelo deputado doutor Jean Freire presidente da comissão e é fato presidente o que era aqui é deixar claro é dever do presidente da comissão também observar o regimento interno olha eu não aporto o requerimento da comissão de segurança pública que não diz respeito a ela exatamente pela estrita observança do regimento interno então com base no artigo 102 e o artigo 121 b nós solicitamos a anulação do requerimento e obviamente o cancelamento imediato da audiência pública que está prevista senhor presidente para o dia 11 do 2 de 2020 às 14h30 convocada pelo deputado doutor Jean Freire presidente da comissão de participação popular olha presidente não precisa ser muito inteligente para pegar o artigo 102 e verificar o rol de competências de cada comissão não existe competência nenhuma nem transversal nem pro osmose presidente para que a comissão de participação popular possa discutir déficit de vaga do sistema socioeducativo para discutir a questão de internos a recuperação de internos isso é matéria afeta a comissão de segurança pública conforme o inciso 15 do artigo 102 do regimento interno então fica aqui registrada a minha questão de ordem estarei também presidente protocolando o competente requerimento mas peço vossa excelência agilidade para que não permita anule o requerimento tornar sem efeito o requerimento e não permita que a audiência pública seja realizada por fim mais uma vez quero parabenizar os servidores da segurança pública que estão aqui nos acompanhando pelas galerias da assembleia e convidar que todos possam descer aqui presidente no cafezinho aqui ao lado para que a gente possa fazer um grande chamamento de toda a segurança pública para o dia 12 às 10 horas da manhã muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues pedido de vossa excelência requerimento de vossa excelência será encaminhado à direção desta casa para a análise a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do rendimento interno os requerimentos números 4.597 de 2020 da comissão de pessoa com deficiência 4.598 de 2020 da comissão de saúde 4.999 4.607 de 2020 da comissão de assuntos municipais 4.600 a 4.602 de 2020 da comissão de segurança pública publique-se para o fim para fins do artigo 104 do artigo 104 do regimento interno deputado requerimento 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 ordinário 774 de 2020 deputado sr. janeiro dígson de desequivamento do projeto de lei número 5.395 de 2018 a presidente defere o requerimento de conformidade com o inciso do artigo 32 do artigo 232 inciso 32 do artigo 232 do regimento interno pela ordem deputado Bartô presidente queria só colocar duas questões aqui uma é com relação foi tão falado do Léo Miseria da questão dos salários que o judiciário recebe entre outros vale lembrar que no final do ano passado aqui nessa casa a gente recebeu projetos onde movia crédito suplementar para pagamento de pessoal no judiciário ministério público e vários outros órgãos e deixar bem claro aqui nessa casa que eu fui o único que voltei contrário então é bom mostrar a coerência do mandato que a gente segue outra questão também a gente vê falando que a gente quer ajudar todas as classes porque realmente o salário está difícil para todo mundo hoje no estado de Minas Gerais 80% do dinheiro é ligado do orçamento é ligado a salários pessoal então se você aumentar 10% o salário de todo mundo nós vamos para 88% se a gente aumentar 20% o salário de todo mundo nós vamos para 96% se a gente aumentar 40% o salário de todo mundo só para poder pagar salário de pessoal nós teríamos que usar 112% do orçamento que temos hoje para o estado e lembrando que o orçamento hoje do estado que está na casa de 100 bilhões ele ainda gera um déficit de 12 a 13 bilhões ou seja o estado de Minas Gerais está quebrado se a gente quer continuar recebendo salário a gente tem que agir de forma sustentável se continuar batendo em teclas onde farinha é pouco meu pirão é primeiro vai estar causando cada vez mais vários desarranjos no estado ao ponto inclusive de ter 13º atrasado que eu sei que ninguém gosta disso daqui então infelizmente essa condição de Minas Gerais hoje deixada por um desleixo da população em permitir que a classe política faça o que bem entenda aqui nessa casa enfim muito obrigado deputado Bartô a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 11 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta a serra e aí